Olá amigos do YouTube, Instagram, Facebook, página da TV Cidade, Paulo Bonavides com vocês. Estou aqui na Praia Grande, bairro mais tradicional, na Malé. Estou aqui com a minha queridíssima Júlia Ruiva. Só para mim que eu posso chamar ela de Juliana, mas ninguém. Dá um oi para todo mundo aqui, 20 mil pessoas aqui que vêm aqui no canal. Dá um oi para todo mundo, Júlia. Convida aí eles para virem aqui no barzinho todo domingo. Todo domingo, tudo bem gente? Seguinte, todo domingo tem esse projeto de pop music com a ruiva aqui. Então você não pode perder. Todos os domingos a partir das 20 horas, tá bom? Então estão todos super convidados no Wall Street em Praia Grande. Ora, todo mundo sabe que ela é lá do Guarujá. Eu conheço a vida dela. Ela nasceu em São Paulo, foi criada lá no Guarujá. Mãe dela é minha amiga. Ela tem um timaço lá no Guarujá. Eu conheci a Júlia lá no Guarujá. Mas ela tá rodando a região da Baixada Santista todinha. Ela tem feito show em Itanhaém, tá aqui na Praia Grande, tá indo em Santos, tá em São Vicente. Então todos os domingos ela tá aqui no Wall Street. Vem cantar com ela aqui, ó. Ela canta um pop muito legal. Ela toca anita, ela toca um sertanejo, ela toca músicas internacionais. Fala um pouquinho mais, Júlia, aí do teu projeto aí. Passa pra tuas redes sociais também, pra quem quiser te seguir lá, seguir as tuas lives. Passa pra nós. Então, quem conhece a Ruiva sabe que a Ruiva faz de tudo um pouco. Pra sacudir o ovo e onde eu chego eu boto pra quebrar, hein. Então é isso aí. Júlia Cantora, a Ruiva, em todas as redes sociais. Super fácil, não tem como não achá-la. Valeu, Júlia. Beijão. Valeu, até mais. Tchau, tchau.